Arquivo X Vamos pessoal para as curiosidades da primeira temporada de Arquivo X Episódio 15, Lázaro Bora para o vídeo? Vocês sabiam pessoal que o ator Callan Keate Fez o filme Amnésia de Christopher Nolan E o filme Warcraft Essa curiosidade e muito mais no vídeo de hoje Na primeira versão de roteiro pessoal O espírito do bandido iria entrar no corpo de Mulder Mas os roteiristas acharam que não iria ficar bom Aí mudaram o roteiro de última hora Esse foi o primeiro episódio que a gente Scully foi sequestrada Algo que seria recorrente nas outras temporadas pessoal E também esse episódio revela a data de seu aniversário pessoal 24 de fevereiro Na cena inicial pessoal de roubo a banco Os pedestres que estavam ali em volta Não eram figurantes e sim pessoas reais Que na época pensaram que foi um assalto de verdade E chegaram a ligar até para a polícia na época Mas foi tudo resolvido e esclarecido pessoal E o diretor desse episódio pessoal é David Nutter E quem é David Nutter? Eu acho que vocês nunca ouviram falar dele Mas devem ter ouvido falar na série Smallville, Arrow, Game of Thrones, The Flash e Dark Angel Sim, ele chegou a dirigir vários episódios dessas séries consagradas É isso pessoal, fiquem com Deus Ou no que vocês acreditam E será que a verdade está lá fora mesmo pessoal? Tchau!